Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Vamos ver aqui, né, treino livre, deixa eu colocar aqui pneu macio, combustível pra 3 volts e pneu macio, né, mole quer dizer, pneu mole. Ah, mas isso aqui é ranqueada, hein? Opa, obrigado aí quem tá seguindo. Ah, a rádio do estéreo? Ué? Ué, o estéreo parou na live, uma hora dessa, salve galera do canal do estéreo. Meu Deus, que honra, cara, não acredito. Ó, estéreo, fiquei sabendo que você tá, tipo assim, fãzaço do jogo. Salve galera do canal do estéreo, fiquei sabendo que o estéreo tá fã do jogo, o que que aconteceu, menino? Deixa eu arrumar isso aqui. Gente, eu tô tentando fazer esse carro ficar o mais equilibrado possível e tentar dar atenção aí pra vocês também, tá? Por isso que eu tô mexendo nele aqui. Pô, que top a galera toda aí. Primeira rádio do estéreo, olha aqui, que que é esse estéreo? Primeira rádio do estéreo. Obrigadão aí, pô. Que isso? Eu tô muito feliz, tô muito feliz agora. Por essa honraria. Não é, porque é tipo assim, cara, é o desafio, né? É tentar fazer esse carro andar bem. O negócio com o Breno, ele tem as ideias, né? Eu falei, esse tipo de carro aqui é muito difícil de segurar, muito. Deixa eu ver como é que tá aqui, é pneu e combustível aqui pro Qualy. Três voltas, né? Beleza, três voltas. Pneu mole, né? Tradução 10 barra 10. Vamos lá. Carro da Pepsi? Pera aí, gente, vou fazer o Qualify aqui, tá? Vamos ver a posição que a gente vai largar aqui. Muito obrigado aí, novamente, o estéreo, por ter mandado uma raidzera aí pra gente, viu? Tamo junto. Vamos lá. Eu peguei esse carro aqui, né? Já tá bem melhor do que antes o carro, né? No começo da live... Obrigadão que tá seguindo aí. No começo da live o carro tava horrível. Vou fazer isso aí. Já tem dicas de câmbio manual. Tem dicas de tonagem. Tem outra lá que eu esqueci o que era que eu fiz. Depois vou fazer do freio ABS desligado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Última chance. Ver se a gente diminui essa volta aí. Vamos ver, né? Eu acho que na primeira curva o pessoal vai matar. Eu não consigo baixar, ó. Não consigo baixar. Não consigo baixar. Não consigo baixar. Ah, saí muito de traseira ali, cara O carro perdeu tudo Uh, baixei mais um segundo Caraca Olha lá Bora aí, ó Moço, tem uns carrinhos maços Olha lá, o Bentley é o mais louco, né? Winter Ó, vou largar em P1 Vou colocar pneu Combustível pra 10 voltas, né? E pneu médio Gente, eu tô jogando No gráfico tá tudo baixo Tudo baixo E ainda tem um reflexo Tem uma... E o DLSS tá no ultra qualidade Eu achei bonito Eu sinceramente, eu não vi muita diferença Semana passada nós testou todos os carros da DLC Vou ver se eu faço um vídeo pra postar essa semana de todos os carros da DLC Salve, João Vamos lá, a primeira curva já sabe, né? Vou tomar a bicuda Quer ver? É setup, exclamação setup Mano, eu tô jogando a 3070 Isso aqui é que nem o Playstation fazendo o load O Play 1, né? Você não sabe o que vai acontecer Se vai explodir Ou se vai abrir o jogo Bora Pra quem tá jogando no baixo Tá bonito, não tá? Fala aí Bora A otimização que lançou lá Não vi diferença nenhuma Ó os Bentley Os Bentley é os brabo, né? Ah, errei Eu fui na defensiva ali Porque, né? O pessoal costuma vir igual doido ali Mete o louco Ó Esse carro aqui, né? Não é muito bom, não Não é muito bom, não Nossa, ele é muito instável Muito instável É motor central, né? Deve ter um pulo do gato aqui Pra dar aquela melhorada Mas como ele sai de traseira A barra dianteira tá mais rígida do que a traseira É... Deixei ele com... Quase 100% de pressão aerodinâmica na traseira E mesmo assim ele tá bem... Tá bem agressivo Saída de curva dele é boa Tá bem, né? Boa noite, meu querido Vamos lá Vamos tentar ficar dentro da pista, né? Ih, alguém matou alguém aí, ó Que carrinho é aquele ali que tá vindo? Bonitinho Obrigado, Joe Pelos... Pelos beats Obrigado Cara, eu... Pera aí, rapidão Eu não tô entendendo Porque tem muita gente falando que não consegue baixar minha sunagem Eu acho que no modo rivais Se clicar nela e mandar baixar Dá pra pegar Entra no modo rivais Rivais classe R Ou encontrar a tunagem Coloca a minha gamertag Porque eu compartilho a tunagem do Dodge Viper lá Eu acho que tá bugado Muita gente não tá conseguindo baixar a tunagem Lexus RCF Eu vou olhar ele depois, João Ô, o que sabe um carro que eu quero tunar? É o BRZ Classe A depois, hein? O pessoal tá falando... Pessoal, eu vi o pessoal da minha equipe, né? A galera da minha equipe Treinando muito com ele Virando ótimas voltas E eu tô afim de pegar ele e fazer pra gente Uma tunagem de um carro normal e bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tá bonito, né, cara? Eu tô jogando tudo no baixo e eu deixei o DLSS lá da NVIDIA no ultra. Mano, é meio acelerador na saída. Obrigado, obrigado, Patrick. É o Pupet. Bora, bora, bora. Cadê o Pupet? Baixou e o ombro? Como é que tá? Cadê? Vai jogar o Forzinha, não? Tô jogando aqui no baixo. Olha o tanto que tá bonito o jogo. Tá bonito. Eu, sinceramente, eu não vejo muita diferença do baixo pro ultra, não. Aquele Krisezak lá que é japonês lá é pilantra. Qual carro? Isso já tunei qual? Ah, não. Da Turin, não. Eu achei ele feio, velho. Aquele link lá. Conheci. Ô, muito obrigado. É Bruno, né? Tamo junto aí, pô. O carro tá no nível 9. Vencendo corrida. Não fiz nada além do que eu postei lá no vídeo de dicas de tunagem. Tô ligado, mas aquele lá é um GTzão mesmo. Brigadão, viu, Ed? Aquele lá era o GTzão mesmo. Caraca, velho. Que que é isso, mano? Tava de segunda ali o bichão. Boa. Tamo junto, Ed. O jogo atualizou. Teve atualizações aí, mas... É... Eu percebo uma instabilidade. Tá compartilhada a tunagem do Viper. Como é que não tá compartilhado? Eu vou mostrar pra vocês ali agorinha. Pera aí. Então o jogo tá bugado. Será que tem que entrar no box, mano? Será que tem que entrar no box? É porque o pneu aqui... Esse pneu aqui... Não, eu tenho que... Vou entrar agora, senão eu vou tomar um... Ah, do... Ah, tá. Achei que você tava falando a tunagem do Viper. Eu compartilhei. Mano, eu vou entrar num box que eu tô com medo de tomar um... Como é que é o nome daquele negócio lá? É... É um undercut, tá? Vou entrar. Porque o pneu tá 50%. E eu já tô perdendo um segundo aqui de volta. O que que você acha, chat? Entra ou não entra? Eu vou entrar no box. Eu não vou colocar macio, né? Porque... Será que eu coloco macio pra tirar onda? Não vou, não. Vou colocar macio, não. Tô nem aí. Tô nem aí. Vou entrar em três... Não, vou entrar não. Já entrei, né? Já era. Olha só. No baixo... Ele ainda tem a animação no box. Ó, o pessoal foi embora. O pessoal foi embora. O pessoal não parou, não. Um não parou, né? Tá com quatro segundos de punição. Você não tem pneu, amigo. Vai lá. Pode passar. Quer passar? Você não tem pneu. Ele acha que ele não vai parar? Vamos ver aqui se a gente consegue encostar naquele cara que tá lá em primeiro, hein? Eu acho que ele vai parar. Acho que ele vai parar. Bora. Bora. Talvez colocar... Isso. Colocar a transmissão desse carro... O controle de tração no modo esportivo deve ficar de boa pra segurar ele. Ah, o cara entrou. Os caras entram no box. Três restantes. Tem uma BMW na cola aí. Mas eu tô conseguindo abrir uma diferença boa. Essa segunda marcha tem que ser bem suave. Corrida tranquila na pegada do Vestapen. Ah, pra baixar a tonagem tem que estar no mesmo nível, mesmo sendo um carro sem peça. Ah... É porque, tipo assim, mano, o carro, o Viper, ele não tem nenhuma peça. Assim, só tirando as originais do carro, né? Então, eu achava que o cara não precisava ter nível, não, hein? O Viper não tem peça. Eu acho que deveria qualquer um baixar. O cara ali, eu acho que ele não parou no box. E agora ele vai tomar um abalo, hein? Esse cara que tá em segunda aí. Tem jeito não, mano. Se não parar, o pneu... Nossa... Fica muito sabão o carro. Muito. Próxima volta já é a última, né? Agora... Ganhei uma raid do Estéreo, velho. Que honra, cara. Pô, Estéreo. Pô. Porque eu nunca vi Estéreo mandando raid pra ninguém. Ele mandou uma raid pra mim, pô. Me sinto muito honrado, hein? Em receber a raid do Estéreo. Obrigado aí quem tá seguindo. Eu tô percebendo uma certa instabilidade aqui em algumas curvas, hein? Aquele Crisezak é mentiroso, hein, velho? Olha, é... Tá desativadas as partículas e o carro ainda dá pra ver uma poeira no carro. Sai fora, meu Deus, me livre. Última volta. Vamos lá, abrimos aqui 14 segundos de diferença. Pique Vestapen. 14 segundos de diferença. Dá pra entrar no box e ganhar a corrida ainda. E nós fizemos essa tunagem aqui rapidão. No treino. A gente fez essa tunagem aqui no treino livre. É... Não é Crisezak, não. O nome do diretor criativo é Naldesak. Vou botar o nome dele de Naldesak. Pinóquio Ezak, né? Mentiroso. Boa noite, Jason. Beleza? Como é que tá, meu querido? É, eu não consigo ser melhor que o Vestapen, né? Porque ele abre 20 segundos de diferença. Ah, tá. Os caras virou 36, ó lá. Eu virei 35, os caras virou 36. É, Games... É, Gomes, BRT, tamo junto. Obrigado por seguir. Obrigado. Paulo, obrigado também. Tamo junto. Tchau. Obrigado.